A psicóloga do atleta sul-africano garantiu que ele foi incapaz de falar em várias sessões de terapia ao chorar desesperadamente por matar a tiros a namorada Riva Stinkamp em fevereiro de 2013. A especialista disse que Pistórios perdeu a reputação moral e profissional, os amigos, a carreira e a possibilidade de ter independência financeira. Em seguida, o funcionário de serviços sociais corretivos, Joel Maringa, sugeriu que o corredor fosse condenado a prestar serviço comunitário 16 horas por mês e a prisão domiciliar por três anos. O promotor, que luta para que Pistórios pegue a sentença máxima de 15 anos de cadeia, ficou indignado. Afirmo a você que propor três anos é extremamente impróprio para o que aconteceu, chocantemente inapropriado. Pistórios matou a namorada com quatro tiros pela porta do banheiro do quarto. Ele diz que acreditava estar atirando em um ladrão. A juíza responsável pelo caso aceitou a versão e considerou o atleta culpado por homicídio culposo, ou seja, sem intenção. Resta agora definir a pena. A acusação vai poder levar testemunhas para depor contra Pistórios nos próximos dias. O veredito deve ser anunciado até o fim de semana.